Pode me bloquear, remover dos contatos, me encontrar na rua e passar pro outro lado. Esquecer que um dia fui seu e que o seu sorriso foi meu, é direito seu. É direito seu, só não pode, só não pode. Proíbe de te chamar de amor, guarda fotos que a gente tirou, de morrer de saudade, isso cê não pode. Proíbe de te chamar de amor, guarda fotos que a gente tirou, de te amar de longe, isso cê não pode. Pode me bloquear, remover dos contatos, me encontrar na rua e passar pro outro lado. Esquecer que um dia fui seu e que o seu sorriso foi meu, é direito seu. É direito seu, só não pode, só não pode. Proíbe de te chamar de amor, guarda fotos que a gente tirou, de morrer de saudade, isso cê não pode. Proíbe de te chamar de amor, guarda fotos que a gente tirou, de morrer de saudade, isso cê não pode. Proíbe de te chamar de amor, guarda fotos que a gente tirou, de te amar de longe, isso cê não pode, isso cê não pode. Isso cê não pode, isso cê não pode. Eu moro aqui, você mora aí, se estamos tão longe, será que vai dar certo? E nessa distância, dá tanta saudade, você está o que foi morar, longe da minha cidade. Eu te amo e você me ama, a distância não vai impedir, e a minha grana gastei em cartão, me dando toda noite pra ti, foi tudo por amor. São Paulo é longe, vou pegar um ônibus pra te encontrar, eu tô indo pra ir, a saudade afetou, até me fez chorar. São Paulo é longe, vou pegar um ônibus pra te encontrar, eu tô indo pra ir, a saudade afetou, até me fez chorar. Eu moro aqui, você mora aí, se estamos tão longe, será que vai dar certo? E nessa distância, dá tanta saudade, você está lá, porque foi morar, longe da minha cidade. Eu te amo e você me ama, a distância não vai impedir, a minha grana gastei em cartão, me dando toda noite pra ti, foi tudo por amor. São Paulo é longe, vou pegar um ônibus pra te encontrar, eu tô indo pra ir, a saudade afetou, até me fez chorar. São Paulo é longe, vou pegar um ônibus pra te encontrar, eu tô indo pra ir, a saudade afetou, até me fez chorar. São Paulo é longe, vou pegar um ônibus pra te encontrar, eu tô indo pra ir, a saudade afetou, até me fez chorar. São Paulo é longe, vou pegar um ônibus pra te encontrar, eu tô indo pra ir, a saudade afetou, até me fez chorar. Foi tudo por amor. Léo Magalhães Eu te amo, eu te amo porque não tenho juízo, faço de você o mundo que eu preciso, e vivo mergulhado nesta solidão, nesta solidão. Eu te amo, eu te amo, eu te amo tanto que eu esqueci de mim, e é por isso que hoje estou aqui, outra vez pra te abrir meu coração. Quero, 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 quero você de novo em minha vida, e dessa vez não vai ter despedida, não vou te dar motivos, pra você partir. Quero, 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 quero te amar de um jeito diferente, vivendo cada dia intensamente, essa paixão aqui dentro de mim. Eu te amo, eu te amo tanto que eu esqueci de mim, e é por isso que hoje estou aqui, outra vez pra te abrir meu coração. Quero, 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 quero te amar de um jeito diferente, vivendo cada dia intensamente, essa paixão aqui dentro de mim. Quero, 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 Essa paixão aqui dentro de mim Muito obrigada mesmo, gente Eu quero pedir uma grande força a vocês também No meu segundo canal, tá? O link será aqui o primeiro Na descrição do vídeo Gente, vão lá, se inscrevam, compartilhem os vídeos Da minha música de trabalho, tá bom? Que isso vai me ajudar bastante, tá bom? Super beijo e vamos lá! Te amou, te amou A dedar ocupado E você apaixonado ali do outro lado Te amou, te amou A dedar ocupado E você apaixonado ali do outro lado Gente, esse é um novo número do telefone Mas o dedo tá na tecla verde Não sei se desprende o outro encontrante Ou se liga em barato Logo, logo, é sucesso E se eu ligar, você não atender Se eu não ligar Como é que eu vou saber? Tá chamando o pai A quem te, por favor? Tá chamando o pai Só quero seu amor Chamou mais uma vez Será que eu ouviu? Chamou, chamou, chamou Caiu É isso que eu sou pra sua vida Chamadas não atendidas E todas as lembranças já vividas Foram esquecidas Foram esquecidas Chamou, chamou Até dar ocupado E você apaixonado ali do outro lado Chamou, chamou Até dar ocupado E você apaixonado ali do outro lado Tá chamando o pai Tá chamando o pai O atendido, por favor Tá chamando o pai Só quero seu amor Chamou mais uma vez Será que eu ouviu? Chamou, chamou, chamou Caiu É isso que eu sou pra sua vida Chamadas não atendidas E todas as lembranças da minha vida Foram esquecidas Chamou, chamou, apedaram o culpado E você apaixonada ali do outro lado Chamou, chamou, apedaram o culpado E você apaixonada ali do outro lado Chamou, chamou, apedaram o culpado E você apaixonada ali do outro lado Chamou, chamou, apedaram o culpado Tem alguém apaixonada ali do outro lado Léo Magalhães Eu te amo Eu te amo porque não tenho juízo Faço de você o mundo que eu preciso E vivo mergulhado nesta solidão Nesta solidão Eu te amo Eu te amo tanto que esqueci de mim E é por isso que hoje estou aqui Outra vez pra te abrir meu coração Quero Quero você de novo em minha vida E dessa vez não vai ter despedida Não vou te dar motivos Pra você partir Quero Quero te amar de um jeito diferente Vivendo cada dia intensamente Essa paixão aqui dentro de mim Eu te amo Eu te amo tanto que esqueci de mim E é por isso que hoje estou aqui Outra vez pra te abrir meu coração Quero 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 você de novo em minha vida E dessa vez não vai ter despedida Não vou te dar motivos Pra você partir Quero Quero te amar de um jeito diferente Vivendo cada dia intensamente Essa paixão aqui dentro de mim Quero 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 você de novo em minha vida E dessa vez não vai ter despedida Não vou te dar motivos Pra você partir Quero 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 te amar de um jeito diferente Vivendo cada dia intensamente Essa paixão aqui dentro de mim Eu vou te amar de um jeito diferente 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 Já tentei, mas não consigo te esquecer Nada no mundo é maior que a saudade Que sinto por você Eu não sei, não sei se posso aguentar Te ver com outra pessoa, beijando outra boca E não chorar E não chorar Por que você se foi e me deixou assim? Perdido e agora? Quem vai cuidar de mim? Estou morrendo aos poucos e não quero mais sofrer Ainda te amo e não vivo sem você Ainda te amo e não vivo sem você Já tentei, mas não consigo te esquecer Nada no mundo é maior que a saudade Que sinto por você Eu não sei Não sei se posso aguentar Te ver com outra pessoa, beijando outra boca E não chorar E não chorar Por que você se foi e me deixou assim? Perdido e agora? Quem vai cuidar de mim? Estou morrendo aos poucos e não quero mais sofrer Ainda te amo e não vivo sem você 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 Alguém já me falou Que você pensa em mim E até chora de amor Lembrando o nosso fim Isso é ruim, eu sei Comigo não foi diferente Eu te amava loucamente Mas a sua ingratidão Deixou meu coração carente Parei Parei Pensei Busquei Um novo amor Achei Gostei E amei Que todo mal passou E a dor que você me causou O meu coração chorou A dor que você me causou O meu coração chorou O meu novo amor curou E a dor que você me causou O meu coração chorou A dor que você me causou O meu novo amor curou Alguém já me falou Que você me causou Que você me causou Que você me causou E até chora de amor Lembrando o nosso fim Isso é ruim, eu sei Comigo não foi diferente Eu te amava loucamente Mas a sua ingratidão Deixou meu coração carente Parei Pensei Busquei Um novo amor Achei Gostei E amei Que todo mal passou E a dor que você me causou O meu coração chorou A dor que você me causou A dor que você me causou A dor que você me causou O meu novo amor Parei Pensei Busquei Um novo amor Achei Gostei E amei Que todo mal passou E a dor que você me causou O meu coração chorou A dor que você me causou O meu novo amor O meu novo amor curou A dor que você me causou O meu coração chorou A dor que você me causou O meu novo amor curou O meu novo amor O meu novo amor A dor que você me causou Eu não sei, não sei se posso aguentar Te ver com outra pessoa, beijando outra boca E não chorar, e não chorar Por que você se foi e me deixou assim? Perdido e agora, quem vai cuidar de mim? Estou morrendo aos poucos, e não quero mais sofrer Ainda te amo, e não vivo sem você Ainda te amo, e não vivo sem você Já tentei, mas não consigo te esquecer Nada no mundo é maior que a saudade que sinto por você Eu não sei, não sei se posso aguentar Te ver com outra pessoa, beijando outra boca E não chorar, e não chorar Por que você se foi e me deixou assim? Perdido e agora, quem vai cuidar de mim? Estou morrendo aos poucos, e não quero mais sofrer Ainda te amo, e não vivo sem você 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 Goteira no teto, eu ouvindo o eco do meu choro O pé no boteco, a boca no copo e o coração no soro E o motivo tá tão bem, esquecendo contra alguém do lado E eu no modo singular, bebendo dobrado Já que ela não volta, pinga, leva eu Deixa a pinga me levar, oh pinga, leva eu Goteira no teto Goteira no teto, eu ouvindo o eco do meu choro O pé no boteco, a boca no copo e o coração no soro E o motivo tá tão bem, esquecendo contra alguém do lado E eu no modo singular, bebendo dobrado Deixa a pinga me levar, oh pinga, leva eu Cair de bebo não dói, depois do tombo que ela me deu Deixa a pinga me levar, oh pinga, leva eu Cair de bebo não dói, depois do tombo que ela me deu Já que ela não volta, pinga, leva eu Deixa a pinga me levar, oh pinga, leva eu Cair de bebo não dói, depois do tombo que ela me deu Deixa a pinga me levar, oh pinga, leva eu Cair de bebo não dói, depois do tombo que ela me deu Já que ela não volta, pinga, leva eu Eu digo tchau, adeus, já foi, valeu Eu digo tchau, tchau, já foi, cumprir a missão de esquecer um grande amor Eu liguei pra você, mas não era pra pedir pra voltar Recaí, superei e agora resolvi falar Eu liguei pra você, mas não era pra pedir pra voltar Recaí, superei e agora resolvi falar Mas você não me atende, pensa que eu quero voltar Te mandei mensagem de áudio, mas tanto faz se você não escutar Eu digo tchau, adeus, já foi, valeu Eu digo tchau, já vou cumprir a missão de esquecer um grande amor Eu liguei 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 Tchau, adeus, já foi, valeu Eu digo tchau, já vou cumprir a missão de esquecer um grande amor Eu digo tchau, adeus, já foi, valeu Eu digo tchau, já vou cumprir a missão de esquecer um grande amor Eu digo tchau, adeus, já foi, valeu Não! Eu digo tchau, adeus, já foi, valeu Eu digo tchau, adeus, já foi, valeu Eu digo tchau, adeus, já foi, valeu Pode me bloquear Remover dos contatos Me encontrar na rua Me passar pro outro lado Esquecer que um dia fui seu E que o seu sorriso foi meu É direito seu É direito seu Só não pode Só não pode Proibir de te chamar de amor Guarda fotos que a gente tirou Tirou De morrer de saudade Isso você não pode Proibir de te chamar de amor Guarda fotos que a gente tirou De te amar de longe Isso você não pode Isso você não pode Pode me bloquear Remover dos contatos Me encontrar na rua E passar pro outro lado Esquecer que um dia fui seu E que o seu sorriso foi meu É direito seu É direito seu É direito seu Só não pode Só não pode Proibir de te chamar de amor Guarda fotos que a gente tirou De morrer de saudade Isso você não pode Proibir de te chamar de amor Guarda fotos que a gente tirou De te amar de longe Isso você não pode Isso você não pode Isso você não pode Isso você não pode Quem olha na minha cara já sabe que eu tô sofrendo Não tem cabimento Uma manjo chorando por aí de saudade sua Pra evitar esse constrangimento nem saio na rua Eu tô num sofrimento particular Não quero papelha pra me deixar chorar Só abro a porta de casa Pra saudade sua e pro entregador Tu diz que cachaça, ai, ai, ai Eu tô num sofrimento particular Não quero papelha pra me deixar chorar Só abro a porta de casa Pra saudade sua e pro entregador Tu diz que cachaça, ai, ai, ai Quem olha na minha cara já sabe que eu tô sofrendo Não tem cabimento Uma manjo chorando por aí de saudade sua Pra evitar esse constrangimento nem saio na rua Eu tô num sofrimento particular Não quero papelha pra me deixar chorar Só abro a porta de casa Pra saudade sua e pro entregador Tu diz que cachaça, ai, ai, ai Eu tô num sofrimento particular Não quero papelha pra me deixar chorar Só abro a porta de casa Pra saudade sua e pro entregador Tu diz que cachaça, ai, ai, ai Eu tô num sofrimento particular Não quero papelha pra me deixar chorar Só abro a porta de casa Pra saudade sua e pro entregador Tu diz que cachaça, ai, ai, ai Só abro a porta de casa Pra saudade sua e pro entregador Tu diz que cachaça, ai, ai, ai Já tentei Mas não consigo te esquecer Nada no mundo é maior que a saudade E sinto por você Eu não sei Não sei se posso aguentar Te ver com outra pessoa Beijando outra boca E não chorar E não chorar Por que você se foi E me deixou assim Perdido e agora Quem vai cuidar de mim Estou morrendo aos poucos E não quero mais sofrer Ainda te amo E não vivo sem você Ainda te amo E não vivo sem você Já tentei Já tentei Mas não consigo te esquecer Nada no mundo é maior que a saudade Que sinto por você Que sinto por você Eu não sei Não sei se posso aguentar Te ver com outra pessoa Beijando outra boca E não chorar E não chorar E não chorar Sem você Ainda te amo E não vivo sem você Ainda te amo E não vivo sem você Alguém já me falou Que você pensa em mim E até chora de amor Lembrando o nosso fim Isso é ruim, eu sei Comigo não foi diferente Eu te amava loucamente Mas a sua ingratidão Deixou meu coração carente Parei, pensei Busquei um novo amor Achei, gostei E amei Que todo mal passou E a dor que você me causou O meu coração chorou A dor que você me causou O meu novo amor curou E a dor que você me causou O meu coração chorou A dor que você me causou O meu novo amor curou Alguém já me falou Que você pensa em mim E até chora de amor Lembrando o nosso fim Isso é ruim, eu sei Comigo não foi diferente Eu te amava loucamente Mas a sua ingratidão Deixou meu coração carente Parei, parei Parei, pensei Busquei um novo amor Achei, gostei E amei Que todo mal passou E a dor que você me causou O meu coração chorou A dor que você me causou O meu novo amor Parei, pensei Parei, pensei Busquei um novo amor Achei, gostei E amei Que todo mal passou E a dor que você me causou O meu coração chorou A dor que você me causou O meu novo amor curou A dor que você me causou O meu coração chorou O meu coração chorou A dor que você me causou O meu novo amor curou Goteira no teto Eu ouvindo o eco do meu choro O pé no boteco A boca no copo E o coração no soro E o motivo tá tão bem Esquecendo contra alguém do lado 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 E eu no modo singular E eu no modo singular Bebendo dobrado Deixa a pinga me levar Oh pinga, leva eu Caí de bebo, não dói Depois do tombo que ela me deu Deixa pinga, pinga, me levar Oh pinga, leva eu Caí de bebo, não dói Depois do tombo que ela me deu Já que ela não volta Pinga, leva eu Boteira no teto, eu ouvindo o eco do meu choro O pé no boteco, a boca no copo e o coração no soro E o motivo tá tão bem, me esquecendo contra alguém do lado E eu no modo singular, bebendo dobrado Deixa pinga, me levar Oh pinga, leva eu Caí de bebo, não dói Depois do tombo que ela me deu Deixa pinga, me levar Oh pinga, leva eu Caí de bebo, não dói Depois do tombo que ela me deu Já que ela não volta Pinga, leva eu Deixa pinga, me levar Pinga, leva eu Caí de bebo, não dói Depois do tombo que ela me deu Deixa pinga, me levar Oh pinga, leva eu Caí de bebo, não dói Depois do tombo que ela me deu Já que ela não volta Pinga, leva eu Pode me bloquear Remover dos contatos Me encontrar na rua E passar pro outro lado Esquecer que um dia fui seu E que o seu sorriso foi meu É direito seu É direito seu Só não pode Só não pode Só não pode Proibir de te chamar de amor Guarda fotos que a gente tirou De morrer de saudade Isso cê não pode Proibir de te chamar de amor Guarda fotos que a gente tirou De te chamar de longe Isso cê não pode Isso cê não pode Isso cê não pode Pode me bloquear Remover dos contatos Remover dos contatos Me encontrar na rua E passar pro outro lado Esquecer que um dia fui seu E que o seu sorriso foi meu É direito seu É direito seu Só não pode Só não pode Proibir de te chamar de amor Guarda fotos que a gente tirou De morrer de saudade Isso cê não pode Proibir de te chamar de amor Guarda fotos que a gente tirou De morrer de saudade Isso cê não pode Proibir de te chamar de amor Isso cê não pode Proibir de te chamar de amor Guarda fotos que a gente tirou De te amar de longe Isso cê não pode Isso cê não pode Isso cê não pode Isso cê não pode E eu moro aqui Você mora aí Se estamos tão longe Será que vai dar certo Que nessa distância Dá tanta saudade Você está O que foi morar Longe da minha cidade Eu te amo E você me ama A distância não vai impedir E a minha grana Gastei em cartão Ligando toda noite pra ti Foi tudo por amor São Paulo é longe Vou pegar um ônibus pra te encontrar Eu tô indo pra aí A saudade afetou Até me fez chorar São Paulo é longe Vou pegar um ônibus Pra te encontrar Eu tô indo pra aí A saudade afetou A saudade afetou Você me fez chorar Eu moro aqui Eu moro aqui Você mora aí Se estamos tão longe Se estamos tão longe Será que vai dar certo Essa distância São Paulo é longe São Paulo é longe Vou pegar um ônibus pra te encontrar Eu tô indo pra aí A saudade afetou A saudade afetou Até me fez chorar São Paulo é longe Vou pegar um ônibus pra te encontrar Eu tô indo pra aí A saudade afetou A saudade afetou Até me fez chorar Foi tudo por amor Léo Magalhães Eu te amo Eu te amo Porque não tenho juízo Faço de você Um mundo que eu preciso E vivo mergulhado Nesta solidão Nesta solidão Eu te amo Eu te amo Eu te amo tanto Que eu esqueci de mim E é por isso Que hoje estou aqui Outra vez Pra te abrir Meu coração Quero Quero você de novo Em minha vida E dessa vez Não vai ter despedida Não vou te dar motivos Pra você partir Quero 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 te amar De um jeito diferente Vivendo cada dia E é por isso De um jeito diferente De um jeito diferente Vivendo cada dia intensamente Essa paixão aqui Dentro de mim Dentro de mim Quero 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 você de novo Quero você de novo Em minha vida Quero você de novo em minha vida Vivendo cada dia intensamente Essa paixão aqui dentro de mim Canal Nostálgico Música com qualidade no Youtube Oi minha galera, tudo bem com vocês? Gente, eu quero muito agradecer a vocês por todo o carinho Muito obrigada mesmo, gente Eu quero pedir uma grande força a vocês também No meu segundo canal, tá? O link será aqui O primeiro na descrição do vídeo Gente, vão lá, se inscrevam, compartilhem os vídeos Da minha música de trabalho, tá bom? Que isso vai me ajudar bastante, tá bom? Super beijo e vamos lá! Se amou, se amou A dedar é ocupado E você apaixonado Aí do outro lado Chamou, chamou A dedar é ocupado E você apaixonado Aí do outro lado Música Música Está chamando Está chamando, vai Apende, por favor Está chamando, vai Só quero seu amor Chamou mais uma vez Será que ela ouviu? Chamou, chamou, chamou Caiu É isso que eu sou pra sua vida Chamadas não atendidas E todas as lembranças da bebida Foram esquecidas Chamou, chamou, chamou Chamou, chamou A dedar é ocupado E você apaixonado Aí do outro lado Chamou, chamou A dedar é ocupado E você apaixonado Aí do outro lado Música Música Está chamando, vai Não atende, por favor Está chamando, vai Só quero seu amor Chamou mais uma vez Será que ela ouviu? Chamou, chamou, chamou Caiu É isso que eu sou pra sua vida Chamadas não atendidas E todas as lembranças da bebida Foram esquecidas Chamou, chamou A dedar é ocupado E você apaixonado Aí do outro lado Chamou, chamou A dedar é ocupado E você apaixonado Aí do outro lado Chamou, chamou A dedar é ocupado E você apaixonado Aí do outro lado Chamou, chamou A dedar é ocupado Tem alguém a personada Aí do outro lado Léo Magalhães Eu te amo Eu te amo Eu te amo porque não tenho juízo Faço de você o mundo que eu preciso E vivo mergulhado nesta solidão Nesta solidão Eu te amo Eu te amo tanto que esqueci de mim E é por isso que hoje estou aqui Outra vez pra te abrir meu coração Quero 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 você de novo em minha vida E dessa vez não vai ter despedida Não vou te dar motivos Pra você partir Quero Quero te amar de um jeito diferente Vivendo cada dia intensamente Essa paixão aqui dentro de mim Eu te amo Eu te amo tanto que esqueci de mim E é por isso que hoje estou aqui E é por isso que hoje estou aqui Eu te amo tanto que esqueci de mim Eu te amo tanto que esqueci de mim Quero Quero você de novo em minha vida E dessa vez não vai ter despedida Não vou te dar motivos pra você partir Quero 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 você de novo em minha vida Amar de um jeito diferente Vivendo cada dia intensamente Essa paixão aqui dentro de mim Já tentei, mas não consigo te esquecer Nada no mundo é maior que a saudade E sinto por você Eu não sei, eu não sei Não sei se posso aguentar Te ver com outra pessoa Beijando outra boca E não chorar E não chorar Por que você se foi E me deixou assim Perdido e agora E vai cuidar de mim Estou morrendo aos poucos E não quero mais sofrer Ainda te amo E não vivo sem você Ainda te amo O que você é maior que a saudade Que sinto por você Eu não sei Não sei se posso aguentar Te ver com outra pessoa Beijando outra boca E não chorar E não chorar E não chorar E não chorar E não vivo sem você Ainda te amo E não vivo sem você Ainda te amo E não vivo sem você Ainda te amo Ainda te amo Ainda te amo E não vivo sem você Alguém já me falou Que você pensa em mim E até chora de amor Lembrando o nosso fim Isso é ruim Eu sei Comigo não foi diferente Eu te amava loucamente Mas a sua ingratidão Mas a sua ingratidão Deixou meu coração Carente Parei Pensei Busquei Um novo amor Achei Gostei E amei Que todo mal passou E a dor que você me causou O meu coração chorou A dor que você me causou O meu novo amor curou E a dor que você me causou O meu coração chorou A dor que você me causou O meu novo amor curou Alguém já me falou Que você me causou Que você me causou E a dor que você me causou E a dor que você me causou E até chora de amor Pensei Pensei Busquei Um novo amor Achei Gostei E amei Que todo mal passou E a dor que você me causou O meu coração chorou A dor que você me causou O meu novo amor Parei Pensei Pensei Busquei Um novo amor Achei Gostei E amei Que todo mal passou E a dor que você me causou O meu coração chorou A dor que você me causou O meu novo amor curou O meu novo amor curou A dor que você me causou O meu coração chorou A dor que você me causou O meu novo amor curou Já tentei Mas não consigo te esquecer Nada no mundo é maior que a saudade E sinto por você Eu não sei Não sei se posso aguentar Te ver com outra pessoa Beijando outra boca E não chorar E não chorar Por que você se foi E me deixou assim Perdido e agora Quem vai cuidar de mim Estou morrendo aos poucos E não quero mais sofrer Ainda te amo E não vivo sem você Ainda te amo E não vivo sem você Já tentei Mas não consigo te esquecer Nada no mundo é maior que a saudade Que sinto por você Que sinto por você Eu não sei Não sei se posso aguentar Te ver com outra pessoa Te ver com outra pessoa Beijando outra boca E não chorar E não chorar Por que você se foi E me deixou assim Perdido e me deixou Perdido e agora Quem vai cuidar de mim Estou morrendo aos poucos Estou morrendo aos poucos E não quero mais sofrer Ainda te amo E não vivo sem você 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 Roteira no teto Eu ouvindo o eco do meu choro O pé no boteco O pé no boteco A boca no copo E o coração no soro E o motivo tá tão bem Esquecendo contra alguém do lado O pé no boteco E eu no modo singular E eu no modo singular Bebendo dobrado Deixa a pinga me levar Oh pinga, leva eu Caí de bebo Caí de bebo E não vivo sem você 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 Roteira no teto Eu ouvindo o eco do meu choro O pé no boteco A boca no copo E o coração no soro E o motivo tá tão bem Me esquecendo contra alguém do lado Me esquecendo contra alguém do lado E eu no modo singular O pé no boteco É todo medo sem você Deixa a pinga me levar Oh pinga, leva eu Caí de bebo Não dói Depois do tombo Que ela me deu Deixa a pinga me levar Oh pinga, leva eu Caí de bebo Não dói Depois do tombo Que ela me deu Já que ela não volta Pinga, leva eu Deixa a pinga me levar, pinga leva eu Cair de bebo não dói, depois do fogo que ela me deu Deixa a pinga me levar, oh pinga leva eu Cair de bebo não dói, depois do fogo que ela me deu Já que ela não volta, pinga leva eu Eu digo tchau, adeus, já foi, valeu Eu digo tchau, já vou cumprir a missão de esquecer um grande amor Eu liguei pra você, mas não era pra pedir pra voltar Recaí, superei e agora resolvi falar Eu liguei pra você, mas não era pra pedir pra voltar Recaí, superei e agora resolvi falar Mas você não me atende, pensa que eu quero voltar Te mandei mensagem de áudio, mas tanto faz se você não escutar Eu digo tchau, adeus, já foi, valeu Eu digo tchau, já vou cumprir a missão de esquecer um grande amor Eu digo tchau, adeus, já foi, valeu Eu digo tchau, já vou cumprir a missão de esquecer um grande amor Eu liguei pra você, mas não era pra pedir pra voltar Recaí, superei e agora resolvi falar Eu liguei pra você, mas não era pra pedir pra voltar Recaí, superei e agora resolvi falar Mas você não me atende, pensa que eu quero voltar Te mandei mensagem de áudio, mas tanto faz se você não escutar Eu digo tchau, adeus, já foi, valeu Eu digo tchau, já vou cumprir a missão de esquecer um grande amor Eu digo tchau, adeus, já foi, valeu Eu digo tchau, já vou cumprir a missão de esquecer um grande amor Eu digo tchau, adeus, já foi, valeu Eu digo tchau, já vou cumprir a missão de esquecer um grande amor Eu digo tchau, adeus, já foi, valeu Eu digo tchau, já vou cumprir a missão de esquecer um grande amor Pode me bloquear, remover dos contatos Me encontrar na rua, me passar pro outro lado Esquecer que um dia fui seu E que o seu sorriso foi meu É direito seu, é direito seu Só não pode, só não pode Proibir de te chamar de amor Guarda fotos que a gente tirou Tirou De morrer de saudade Isso cê não pode Proibir de te chamar de amor Guarda fotos que a gente tirou De te amar de longe Isso cê não pode Isso cê não pode Pode me bloquear Remover dos contatos Me encontrar na rua E passar pro outro lado Esquecer que um dia fui seu E que o seu sorriso foi meu É direito seu É direito seu Só não pode Só não pode Proibir de te chamar de amor Guarda fotos que a gente tirou De morrer de saudade Isso cê não pode Proibir de te chamar de amor Guarda fotos que a gente tirou De te amar de longe Isso cê não pode Proibir de te chamar de amor Guarda fotos que a gente tirou De morrer de saudade Isso cê não pode Proibir de te chamar de amor Guarda fotos que a gente tirou De te amar de longe Isso cê não pode 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 Quem olha na minha cara já sabe que eu tô sofrendo Não tem cabimento Uma manjo chorando por aí de saudade sua Pra evitar esse constrangimento nem saio na rua Eu tô num sofrimento particular Não quero papelha pra me ver chorar Só abro a porta de casa Pra saudade sua e pro entregador Tu diz que cachaça, ai, ai, ai Eu tô num sofrimento particular Não quero papelha pra me ver chorar Só abro a porta de casa Pra saudade sua e pro entregador Tu diz que cachaça, ai, ai, ai Quem olha na minha cara já sabe que eu tô sofrendo Não tem cabimento Uma manjo chorando por aí de saudade sua Pra evitar esse constrangimento nem saio na rua Eu tô num sofrimento particular Não quero papelha pra me ver chorar Só abro a porta de casa Pra saudade sua e pro entregador Tu diz que cachaça, ai, ai, ai Eu tô num sofrimento particular Não quero papelha pra me ver chorar Só abro a porta de casa Pra saudade sua e pro entregador Tu diz que cachaça, ai, ai, ai Eu tô num sofrimento particular Não quero papelha pra me ver chorar Só abro a porta de casa Pra saudade sua e pro entregador Tu diz que cachaça, ai, ai, ai Só abro a porta de casa Pra saudade sua e pro entregador Tu diz que cachaça, ai, ai, ai Já tem pé Mas não consigo te esquecer Nada no mundo é maior que a saudade E sinto por você Eu não sei Não sei se posso aguentar Te ver com outra pessoa Beijando outra boca E não chorar E não chorar Por que você se foi E me deixou assim Perdido e agora Quem vai cuidar de mim Estou morrendo aos poucos E não quero mais sofrer Ainda te amo E não vivo sem você Ainda te amo E não vivo sem você Já tentei Mas não consigo te esquecer Nada no mundo é maior que a saudade Que sinto por você Eu não sei Não sei se posso aguentar Te ver com outra pessoa Beijando outra boca E não chorar E não chorar E não chorar Por que você se foi E me deixou assim E me deixou assim Perdido e agora Quem vai cuidar de mim Quem vai cuidar de mim Estou morrendo aos poucos E não quero mais sofrer Ainda te amo Ainda te amo E não vivo sem você Ainda te amo E não vivo sem você Ainda te amo 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 Amém. 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 Amém.